Muito em breve Jesus voltará O seu povo vem arrebatar Este dia tão maravilhoso Esperando Jesus quero estar Vai ser festa esse dia glorioso Vou pro céu com Jesus vou morar Vou subir, vou subir Vou subir, morar longe daqui Vou subir, vou subir Com Jesus vou morar no celeste por mim Quando soar as trombetas de irmãos Com certeza muitos ficarão Você quer se encontrar com Jesus Vem depressa aos pés dessa cruz Meu amigo, Cristo quer te abraçar Acredite que Jesus vai voltar Vou subir, vou subir Vou subir, morar longe daqui Vou subir, vou subir Com Jesus vou morar no celeste por mim Pois sinais mostra que Jesus vem Se prepare para subir Se prepare para subir também Quem ficar na tribulação Vai sofrer na escuridão E convido para morar no celeste por mim E convido para aceitar Jesus Vou subir, vou subir Vou subir, vou subir Vou subir, vou subir Vou subir, morar longe daqui Vou subir, vou subir Vou subir, com Jesus vou morar no celeste por mim Eu vou subir Obrigado.